No hospital São Lucas, há mais pacientes na CTI do que a estrutura disponível pelo SUS Sistema Único de Saúde. A tônica dos leitos da CTI é sempre a mesma, né? Infelizmente, nós estamos com a nossa CTI sempre cheia. Nós temos apenas cinco leitos e, frequentemente, nós estamos com seis pacientes com leito de CTI. A preocupação da direção é com a consequência das festas de final de ano. A nossa preocupação maior agora, passou o Natal, vem o final do ano agora, a semana que vem a tendência é que nós tenhamos muitos problemas de leitos de CTI e leitos de retaguarda. Infelizmente, aquilo que a gente já tem falado há muito tempo vai se concretizar. A gente viu uma baixa no número de resultados positivos agora e a tendência é que haja uma alta novamente. Na Policlínica Pato Branco não é diferente. A ocupação pelo SUS segue em 100%. Esse leito COVID, esse leito não esfria, sai um paciente e entra outro. Ele não dá tempo desse leito permanecer disponível por muito tempo, sabe? A demanda continua grande. Além da falta de leitos profissionais como a doença. Temos uma das nossas fisioterapeutas que atendiam a equipe da enfermaria COVID, foi diagnosticada essa semana com COVID, está afastada. Então, existem vários aspectos, digamos, que tornam esse atendimento do COVID um desafio. Para Daniel, a falta de cuidado da população é o grande problema. A gente teve lá um caso, por exemplo, em treinamento de um paciente. O paciente viajou e estava num grupo de 30 pessoas passando o Natal. E dentro desse grupo de 30 pessoas, uma pessoa contaminada, que veio doente já, digamos. E isso, obviamente, que disseminou. Outro agravante é que não há remédios específicos para a doença. A gente tem ganhado experiência na questão do manejo desses pacientes. Quando se precisa, a questão da hora de se entubar esse paciente, a hora de se colocar num respirador. Isso tem melhorado, digamos, ali. Agora, uma medicação, o cuidado desse paciente no respirador, a estratégia de se ventilar esse paciente, aparentemente, aparentemente, são coisas que têm evoluído. Mas tudo isso é suporte. Não são medidas que mudam a evolução do curso da doença. E é isso que a gente tem muito pouco ainda, muito poucas drogas que efetivamente mudem a evolução do curso da doença. Se fala muito em drogas de tratamento precoce, ibermectina, tudo. Mas, na prática, você vê que o vírus faz o ciclo dele independente de tratamento, sabe? Ele vem, você pega o vírus e ele vai fazer o ciclo dele. Isso é o que eu digo para as pessoas. O melhor é não pegar. O melhor é não pegar.